Música Podemos pular a maraca? Saga, saga, vamos, vamos Sique! 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 Sique sobre também Sique! invadido a beleza mas é ação por quê? o filho não ficar bem e chegar a dedo entrando na vida e a minha vida e a minha vida não quero dizer mas gasta a sua vida eu vouamericar filho acredita so금 eu vouamericar vamos continuar eu vou porque per身 na dina eu vou ahhi eu consigo Então vamos lá. Eu já estou fazendo um pouco de trabalho. Estão me ajudando com a colígia, e está vindo esse jogo, e não é assim. Mas nós temos que fazer uma bazaar, e aqui, e aqui, e aqui. o destino a pena, o destino a gente. É uma espécie de carregamento e howl está você vendo? Por que olha que saiu? É uma espécie de carregamento que descoberta. Perdiou a corrigir. Você quer que ele não tenha cuidado com a resistência? Você quer que saia se caiga o que é? É uma espécie de peça. Você quer que eu fale com uma coisa. Você quer que eu fale, morre para você... Isso, eu vou lhe. A cara que sai. Você está comido a cara. É um ala... velha 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 as dome m v l m dome l dome 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 É um artigo, mas não vai ficar com muita coisa. Mas a gente não vai ficar com muita coisa. Quando no ar, quando é só, eu vou ficar com muita coisa. Quando eu faço a mão, eu fiz um artigo e eu consegui fazer a ferramenta. Quando eu fiz um artigo, eu não vou fazer um artigo com a faculdade. Não, eu fiz um artigo que eu fiz um artigo. Quando você faz isso, eu fiz o artigo, a minha rar, fadigital também tinha que fazer e gastar o dora que eu fiz como franqueiras Eu não sei o que ele gostou então você vai comendo você vai se esconde eu não sei o que não me lhe disse? o que ele tinha feito? o que ele tinha feito aqui? entra em casa eu não sei você não vai você não vai você não vai eu não vai você não vai você não vai Você fica na vida de uma mulher? Eu sou na vida de uma mulher! Eu estou fazendo isso! Eu estou falando de uma mulher! Eu estou dizendo que você tem um cara. Você conhece você e tem uma mulher! Você não tem nada de fazer isso! Eu não tenho nada de fazer isso! Você está falando eu nunca, não estou falando! Eu já estou falando do mesmo. Quem não quer dizer a mulher está em casa! Você quer dizer que tem mulher está em casa. Eu estou usando o outro. Eu estou fazendo o curso de cura, e eu estou fazendo um vídeo. Um vídeo não está no fundo, mas eu estou fazendo um vídeo. Todos estão fazendo sua vida. Não estou fazendo essa vida. É isso. Um vídeo que está fazendo uma vida. Um vídeo que não está, mas o que está fazendo? Ele está fazendo um vídeo de tini. Eu estou fazendo uma série de tini. Que é isso? Oh, oh! Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Eu chamo de moça de AL pê e com o alco! Ei, assim! De uma pessoa! Eu mando de copas de AL Esa é fácil, você faz a mulher? Eu te aprendo de motor para lutar Dá pra fazer vergonha Como é que quer dizer? Jesus disse! Eu me dei caqui Sua paying e caqui Sua que você sabe Sua que ele sentou Sua e caqui Sua fecha Sua que ele sentou Sua que ele sentou A CIDADE NO BRASIL Não há medo Não, não, não Não há medo Eu não faz o trabalho Não há medo Não há medo Eu desejo Eu não faço nada Eu não faço nada Eu não faço nada vou abrir a sala de vento e depois vou montar o fogo No meu corpo depois Então vão bater Eu vou pegar a sala de vento Eu vou bater Eu vou pegar o fogo Não, eu vou pegar Não tem muito tempo que não fique na cabeça de um bairro, não tenha nada que fazer. Olá, oláhão. Olá, oláhão. Olá, oláhão. Obrigado, oláhão. Quase, você? Você vai fazer com a chapa. Você vai fazer com a chapa? Eu não vou fazer com a chapa porque você não vai fazer com a chapa. Ele já vai para tirar você. Então, pode não? Por que, o senhor não está fazendo isso aqui? Não, não faz isso aqui. A gente vê, para fazer isso, vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos. Vamos, vamos ao lado, vamos, vamos. Você zit aqui. Você diz que está em casa, a gente tem a galeria? Sim, é, é. Vamos lá, você está aqui, e? Vamos lá, ele vai. Sim. Como ele faz nada mais? Não mas de um dinheiro. É de um dinheiro. Sim. Só Boo-Blo fått. A vida é cada um. Isso você quer um dinheiro à A vida não Não também para um dinheiro. Você já me lembut e igreja que alguém sube. Verdade para enfim. Temerkens,Eria que alguém faça? Mãe! Mãe! Tome o cantar a ela. Seu filho, é o Senhor? Falei, Falei. Falei, Falei! Falei. Falei, Falei. Falei, Falei. Falei, 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 Falei. Vamos ao lado de todos os guardiores. ... ... ... ... ... ... Eu nunca viço muito. No meu caso, você pode me dar uma entrega. Eu quero dar uma entrega. O que você tem? Se você fazer uma entrega delas. Os homens estão sentindo. Os homens estão sentindo. Os homens estão sentindo. Os homens estão sentindo. Eles estão sentindo a minha própria vida. Eles estão sentindo a sua vida. Os homens estão sentindo a sua vida querida. Então, quando eu não tenho um negócio de Deus, eu não me lembro. Quando eu estou fazendo isso, eu estou ajudando a gente de nossa amigas. Então, eu estou fazendo isso para você ajudar a fazer isso. Então, eu não estou fazendo nada. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo o nome do mundo. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. ... ... ... ... ... ... ... vocêatcha tudo e o negócio emLouis não é você se associar por que seOrga fazer eles familiares HAVE compression agora seus pais E vão frих e lá Esses most alarming A CEO já está trabalhando com R$50 na empresa mas nada Ajuda a vida poderá. O que eu quero fazer o que é? Não é o que eu quero fazer. Isso é o que eu quero fazer. O eu não quero fazer. A carta é passou. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? É a palavra para você ficar feliz. Eu já sou muitocakada por aqui. Porque 分itação e quando eu lhe reflete... não o problema é. o que eu estou achando, isso deve começar a fazer uma rota. Meu Deus, por amor... Não adivina-se por isso em 10% de minhas prontas. O que a minha rota vai começar a fazer uma rota ala? Não? É sim? Eu vou nos dizer com Dr. Weil Daquê teve a resta de vidas na palestra do seu corpo Ma espera, então eu vou ensalhar a lia O que é que a dama você não te faz, ela vai em 2 segundos. Você vai fazer isso. E então o que você vai fazer. Eu posso ver com meu cheveu. Ainda poderia ter rindo aqui... Oi, 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 oi. Você tem que ficar com a mão na cama. Olha que a câmera que queria me dar para dentro. O pai é um cara que eu queria. Quem é o que é um negócio aqui comigo? Eu não tenho que ter rindo lá, tá. Não há problema. Eu não tenho que ter um cara para fazer nada. Você vai estourar o perdedo de cima. Você vai estar aqui no meu bairro não. Não dá para nada. Essa história será feita. O que você vê é que está feita? O cara, mas elas são feitas. A gente está fazendo um outro dinheiro... Tudo bem como obrá de mim. Você já é um vídeo que a minha mente fraca em um acúência. Você quer dizer que eu lhe disse que estava em um buraco. Você sabe que era um bumbum. Olha que era bem como... Vamos ver para dou씨as. Acredito. Não será o Senhor D jovem dagression, mas no killed do deus. A tempo de mano do trono e197. Não será o Senhor? Não será o Senhor do que fazer mais. Eu não acredito que não é só o Senhor. Eu dou um cator pré-cator. Eu dou o cator doanho. Eu sou a catoria do meu catoria, Todos eles nos mesmosis, do que todo mundo não é por isso se você escolher a한데 se não se sentir mas tem essa aventura Então meus amigos, Deus e Deus ele tente mais queria fazer sua própria vontade Ai, nossa a minha vontade não sei o que nos vamos fazer agora o que você tem o pessoal a sua pátria o que ele vai desfile já está o que você diz você faz o que você vai dar sua vida eu não sabe eu não sei eu não sei Mas o que o meu pai nunca mais deseja se eleva, ele é o trabalho. Eu não quero que você não tenha a fazer isso. Não tem nada. Em 15 anos depois de sermos. Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Por que nós não sabemos o que você tem. Minha! Certo, tem que fazer! O que é o que é? Nós temos dois minutos. Depois de fazer a pincelar a porra e a pincelar a pincelar a pincelar. A pincelar a pincelar. Nós temos que fazer a pincelar a pincelar. Então, nós temos que fazer a pincelar a pincelar a pincelar. Ahahahah! Eu, 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 eu... Olha, câmera, olha! Olha, 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 olha! Olha, 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 olha. você não sabe daqui o saco da câmera não tem mais pra você carne você pode você não tem que ser eu não sei a gente tem que ser não tem que ser você não tem que ser o que você faz é uma terra? o que você faz é uma terra? Sim Ele não se perdeu. Ele não se perdeu. Ele não se perdeu. Eu não sei. Senhor. Senhor Jesus... Não se perdiu. Não se perdiu. Você está em um jeito. Ele está na marcha. Senhor Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. eu só apoiai Ele está no chive. Vamos, vamos então. Vamos, nós vamos. Ai, 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 alah. 10 generais que a gente está começando. E eles estão começando. Ai! Porque eles vão. Mas a gente vai. Amém. Amém. Ai, ai, alah. Olha, olha. Olha, olha, olha. Está começando a começar. Assis de Deus. Assis. eu não sei se você vai me ajudar